Se você procura um passeio tranquilo para curtir com a família e com seu pet, o Parque da Fito é a escolha certa, ainda mais depois da reforma que deixou o local ainda mais atrativo. O Parque recebeu academia adaptada para pessoas com deficiência, área pet, novo playground, pista de caminhada e uma arena com campo de futebol society, além de uma quadra de basquete 3x3, ambos iluminados por LED e com arquibancada. Além disso, o Parque recebeu também um novo paisagismo, com um plantio de 100 novas mudas de árvores nativas e frutíferas, a pintura geral e uma nova identidade visual. O Parque também ganhou um novo sistema de iluminação com lâmpadas LED, que permite que os frequentadores possam aproveitar o espaço até às 8 horas da noite. O Parque fica na Rua Georgina 64, no Jardim das Flores, de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite e aos finais de semana, sábados e domingos, das 6 da manhã até às 6 horas da tarde.